O que foi? Meu amor, espera aqui. É só uma amiga que conhece a minha família. É só uma amiga que conhece a minha família. Porque ele é casado, não é verdade? É. Se meus pais souberem me matam, Teresa, por favor, eu te peço. Está bem. Eu vou agir como se não te conhecesse. Depois conversamos. Quem era? Minha amiga não vai dizer nada a ninguém. Ela me prometeu. Viu por que eu não gosto de sair? É um risco para nós dois. Melhor sairmos daqui. Não.